Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, verso 1. Eu tenho para mim que toda vez que Deus permite que algumas coisas na nossa vida sejam recorrentes, ou que se repitam de alguma forma, Deus quer chamar a nossa atenção. E você que participou do congresso vai falar, mas esse texto de novo? Mas nós vamos ler Lucas 5, 1, do verso 1 até o verso 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha sobre nós com a Tua Palavra. A Tua Palavra que instrui, que direciona, que transforma a nossa vida. A Tua Palavra que é poder de Deus para mudar qualquer circunstância, para mudar o nosso coração, para transformar quem somos, a semelhança de Cristo. Que a Tua Palavra, Pai, seja liberada nessa manhã e que o Senhor possa edificar cada vida que está aqui, Senhor, cada família e que possamos receber uma porção do céu que vai fazer diferença na nossa história, em nome de Jesus. Amém? A Palavra estava sendo liberada para a multidão, mas Jesus tinha um propósito específico com a vida de Pedro. Pedro, ele provavelmente estava cansado, no mínimo cansado, frustrado porque não tinham pescado nada, possivelmente preocupado com alguma responsabilidade que ele tinha diante do fracasso daquela pescaria. E Jesus, ele senta no barco de Pedro. E eu acho esses detalhes da palavra muito importantes e muito valiosos. Tinham dois barcos, tinha uma multidão querendo ouvir Jesus, a ponto de ele ter que entrar num barco para continuar falando. Tinham pescadores lavando as redes naquele mesmo lago, o que eu entendo que seja impossível que eles não tenham visto a multidão e Jesus, e que tinha alguém ali. E Jesus teve que ir até aqueles dois barcos, escolhe o barco de Pedro, senta no barco de Pedro, continua falando com a multidão, mas agora bem perto de Pedro. Eu imagino que Pedro teve que ficar com ele no barco, porque ele fala para ele ir para afastar um pouquinho o barco para que ele pudesse continuar falando. E Pedro, Jesus chama a atenção de Pedro sentando no barco dele. Ele senta no barco de Pedro e ali naquele barco Jesus se revela a Pedro. Jesus se revela a Pedro enquanto ele supre a necessidade de Pedro. porque ele fala para ele lançar as redes e a pesca, a quantidade de peixe era tão absurda, que eles ficaram tão perplexos, que a única coisa que Pedro foi fazer foi se ajoelhar e dizer afasta-te de mim, eu sou pecador. E ali, enquanto sentado no barco de Pedro, Jesus se revela a ele, suprindo a sua necessidade, mas muito além de suprir a necessidade de Pedro, e é nesse ponto que eu quero fixar nessa manhã, Jesus tinha o objetivo de ativar o propósito na vida de Pedro. A Tânia Tereza, ela fala nas redes sociais, fala dela nesse sentido, ela sempre coloca que você não tem um propósito porque você nasceu, você nasceu porque tem um propósito. E no meio de tantas necessidades da multidão, Jesus vê a necessidade de Pedro, porque eu imagino que naquela multidão tinham outras pessoas com necessidades. Mas Jesus foca na necessidade de Pedro, mas, acima de tudo, no propósito na vida de Pedro. No meio da sua necessidade, ou de tantas necessidades nesse auditório, Jesus vê a sua necessidade e a minha necessidade. Deus quer não só suprir a nossa necessidade, mas Ele quer que, através do que a gente está vivendo, nosso propósito seja ativado. Da mesma maneira, Jesus tinha um propósito com a mulher do poço, a mulher samaritana. João 4, 4, diz assim, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, o que Jesus faz? Senta junto à fonte. Jesus sentou ao lado da fonte, ao lado do poço onde Ele sabia que aquela mulher, naquele horário, iria. A mulher samaritana era uma mulher rejeitada, provavelmente ou possivelmente ferida nas suas emoções, frustrada com a vida, com a própria vida. Que mulher que já tinha tido quatro homens, estava no quinto, está bem, gente. Está bem com a vida, está achando que está tudo bem. E ela, assim como o Pedro, ela estava nos seus afazeres diários. E Jesus senta ali, ao lado do poço, se revela a ela, enquanto supre a sua necessidade. No meio da necessidade de toda uma cidade, daquela província que devia ter por volta de 100 mil a 200 mil habitantes, Jesus vê a necessidade daquela mulher. e Ele também queria supri-la e ativar nela propósito. Jesus, no meio da necessidade de toda aquela cidade, olhou para aquela mulher para suprir o anseio dela profundo, que só Ele sabia. Ele queria curar aquela mulher e queria ativar o seu propósito. Jesus também tem um propósito específico para mim e para você. E no meio da nossa necessidade, da nossa angústia, dos nossos desafios, da falta ou das dores, Jesus vê propósito. E Ele utiliza essas situações mais corriqueiras, do nosso cotidiano, da nossa realidade de vida, para ativar o nosso propósito. Jesus, Ele sempre vai suprir as necessidades. É promessa. Jesus, Ele sempre vai ter disponível para nós graça, amor e perdão. É promessa. Jesus sempre terá um objetivo maior na nossa vida, o cumprimento de um propósito. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, Ele precisa ser visto na nossa vida. É propósito. Suas ações de prover o peixe ou também de oferecer água para aquela mulher tinham um propósito maior. Presta atenção, irmão e irmã. As situações adversas, mas também os milagres, as provisões de Deus para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, são para um propósito maior. Tenha os olhos corretos no que você está vivendo hoje. Tenha os olhos corretos para o que você está vivendo hoje. Pode ser um milagre, pode ser uma dor, pode ser uma falta. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Tenha os olhos corretos para o que você está vivendo hoje. E cuidado, porque nós podemos dizer não para a vontade de Deus, para as nossas vidas, e seguir simplesmente vivendo a nossa vontade e não perceber isso. Essa semana passada, eu estava na Avenida do Contorno, de carro, sozinha, e o trânsito agarrou um pouquinho e na frente do meu carro passou um senhor, um jovem senhor. Os olhos aqui embaixo, eu vi que estava... Sabe quando a pessoa... A olheira é tão forte, mas tão forte, que chegava até escuro aqui embaixo. Ele estava com bota, meio manchada de tinta, roupa de quem estava trabalhando. Um homem, um homem que atravessou para atravessar a rua, com mais uma outra pessoa perto dele. E aqueles olhos fundos me chamaram tanta atenção. Aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, Deus, o que esse homem está vivendo? O que esse homem está vivendo? E, numa fração de segundos, eu comecei a orar por aquela pessoa e comecei a profetizar. Não tinha como eu sair do carro, eu estava no meio da Avenida Contorno, não tinha como ir lá, ele estava atravessando a rua. Mas eu comecei a interceder, eu falei, Deus, eu posso orar por essa vida. E eu comecei a orar para aquele homem, comecei a abençoar o trabalho dele, que ele tivesse tempo de descanso, que Deus abençoasse com uma porta de recurso, alguma coisa, e comecei a orar, comecei a orar. E aí eu vi um outro senhor mais velho parado no meio fio, em pé, gente, na rua, contorno, vida acontecendo, de dia. E eu olhei para aquele senhor mais velho do que esse que atravessou a rua, e eu comecei a pensar, ele estava assim, com a cabeça, com a mão no queixo. Eu falei, senhor, o que esse homem está vivendo? O que esse homem está passando? E aí eu comecei a orar por aquele homem, comecei a abençoar a vida dele, falei, senhor, eu não sei, mas o senhor sabe, abençoa essa vida. E aquilo, meu coração, gente, eu comecei, eu fui tomada assim, de uma compaixão, eu comecei a ver aquelas pessoas, todas na rua, nos carros. E eu comecei a orar e falei, Deus, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Tantas pessoas sofrendo. E o senhor nos colocou aqui, corpo de Cristo, igreja, para refletir Jesus, para alcançar pessoas, para tocar pessoas, para trazer o evangelho que salva, que cura, que liberta, o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas carecem do senhor? A gente canta aquela música que eu amo particularmente, tu és por quem a minha alma esperou. E eu fico pensando, quantas pessoas querem esse encontro? Quantas almas anseiam por isso também? E quem vai apontar o caminho para essas pessoas somos nós. É a igreja, é o corpo de Cristo. Quem se importa? Eu fiquei na hora pensando, quem se importa, senhor? E aí me veio, nós nos importamos. Nós nos importamos. Um dia, o evangelho de Jesus bateu na minha porta, através de uma vizinha que convidou a minha mãe para a igreja. Não sei se ela está aqui hoje. Hoje não, né? Ela tem vindo todos os cultos. E eu me converti com nove anos de idade. E com doze anos, eu já fui para... Comecei a ganhar vidas, para Jesus, as crianças, numa sala, onde a gente congregava, no lugar onde a gente congregava. E, desde então, eu não parei, né? De ganhar vidas para Jesus. Mas o ponto é que a intencionalidade de Jesus com a minha vida tinha um propósito maior. a intencionalidade de Jesus com a minha casa tinha um propósito maior. E Deus usou uma pessoa para isso. Você que está aqui hoje, de alguma forma, está desfrutando disso. eu nunca deixei de servir a igreja de Cristo. Nem criança, nem adolescente, nem jovem, nem casada, nem solteira, nem com filho, nem com dois, nem com três, nem com quatro. E nem com a minha neta agora, gente, que está uma fofa. Qualquer hora, vocês vão conhecer. Eu nunca deixei de servir na igreja, nunca deixei de estar no Ministério Infantil, dentro de sala. os meninos, eu levava junto, punha um para cuidar do... um para empurrar o carrinho, às vezes, da mais nova, o outro para ligar o som, o outro para ajudar em alguma coisa. Nunca deixei de servir ao Senhor. E eu sigo assim, hoje eu tenho uma célula no Gutierrez, que é fruto de pessoas que Deus usou a minha vida para tocar. Eu tenho duas que estão aqui, duas clientes de uma loja que a gente conheceu, uma já foi batizada, a outra vai preparar para batizar, pula, e já vai batizar também. Faz assim, vocês duas. São da minha célula. Nessa célula, eu tenho ex-vizinha, eu tenho colega de infância, eu tenho gente, tem colega de Pilates, que eu ganhei para Jesus, tem parente, tem uma tia minha que frequenta. E nessa semana, depois de eu orar por duas colegas de Pilates, que é um outro lugar, depois que eu mudei, eu mudei de lugar de fazer exercício. As duas estavam, cada uma, com uma questão de saúde. E aí, nessa última aula que a gente teve, o Senhor me incomodou tanto, Ele falou, hoje você não sai daqui, sem orar por elas. Eu falei, amém, então eu vou esperar. Eu vou esperar elas terminarem e saírem aqui por essa porta. E eu chamei as duas e falei, olha, eu não entendo de tratamento, porque uma está com um problema sério no ombro e o médico ia trocar o tratamento, a outra está com um problema sério no pé, ia fazer uma ressonância para ver também se o tratamento não estava errado. e eu falei, gente, eu não entendo nada desse tratamento, vocês vão fazer não, mas de uma coisa eu entendo, de oração e de fé para crer que Deus pode curar vocês. E eu falei, se vocês quiserem, eu quero orar pelas duas, agora, hoje, antes de eu ir embora. Imediatamente, elas falaram sim e a gente foi para o corredor e a gente deu as mãos ali e nós oramos e eu orei por elas. E quando terminou, eu convidei-as para começar a estudar a Bíblia comigo e elas já toparam. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que na luz que eu tenho, eu preciso caminhar. E que as pessoas que estão ao meu redor não estão ao meu redor por acaso. Vocês sabem que eu sempre digo, ninguém cruza o meu caminho por acaso. e assim como eu tive a vida transformada, eu preciso ser canal para que outros tenham. Aquela pesquisa que o Sóstens comentou, que até o Azar falou com ele, de que 80% das pessoas se converteram à Cristo através de pessoas, parentes, amigos, ela precisa sinalizar para nós que a gente precisa se importar com pessoas. o que a gente tem feito e o que às vezes impede a gente de cumprir o propósito. E aí Deus trouxe mais algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar. A mulher samaritana, quando ela deixa o cântaro e ela vai à cidade, vamos ler, que eu acho até interessante. a gente lê para a gente fala assim, João 4, 28. Depois que já teve a conversa com Jesus, que Jesus se revela a ela, a primeira coisa que ela faz é largar o cântaro e voltar para a cidade. E aí diz assim, enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. que homens? Aqui está escrito que ela foi à cidade e disse àqueles homens. Que homens? Os únicos homens que foram citados antes eram quais? Os cinco, os quatro que não eram ainda, que não eram marido e o quinto que também não era, que estava com ela. A primeira coisa que ela foi fazer foi dizer às pessoas que cruzaram o caminho dela. Quem era Jesus? Vim de comigo e vejo um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, nesse intervalo, os discípulos lhe julgavam dizendo mestre, come. Mas ele lhes disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. Não dizeis, vós, que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna e de sartes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. A Valdirene, ela mencionou quando ela esteve falando aqui semana passada ou retrasada, se não me engano, as cadeiras vazias e na hora que ela falou das cadeiras vazias, gente, na mesma hora eu comecei a pensar com o que eu estou ocupada para essas cadeiras estarem vazias, para essas cadeiras estarem desocupadas. E ela disse, disse bem, não é porque a gente quer a igreja, quer que cresça, não, é porque pessoas precisam ser salvas, pessoas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. E se a minha ocupação não está trazendo o reino de Deus e a sua vontade para a terra, tem algo errado. Jesus, ele entrou na história de Pedro, assim como ele entrou na história da Samaritana, assim como ele entrou na minha história. Jesus entrou na história daqueles 3 mil que foram batizados quando Pedro pregou através da vida de Pedro. E Jesus entrou na história de muitos samaritanos daquela cidade por causa daquela mulher. Jesus entrou na minha história e na vida da minha mãe por causa de uma vizinha. E nós precisamos entrar na história das pessoas. Jesus entrou na vida daquelas crianças venezuelanas através da vida da Áurea. Não sei se a Áurea está lá. E a Áurea semana passada, se não me engano, trouxe um casal venezuelano. São vocês? Que se converteram semana passada e que estão aqui hoje. Jesus. Gente, a Áurea podia ter pensado mil impossibilidades, mil dificuldades. Nós não temos ninguém falando espanhol lá na frente. eles entendem bastante, mas tem hora que precisa, se tiver alguém que puder ajudar lá. Mas ela não colocou impedimento ou dificuldade primeiro. Ela convidou e eles vieram. E o coração tão aberto que, se não tivesse apelo, já estava combinado que eu ia lá conversar e orar com eles. e aí eu fiquei pensando que comece a tradução simultânea para o espanhol nos nossos cultos. Amém? Na hora apareceram duas pessoas aqui da igreja que falam espanhol. Que comece as mensagens traduzidas em libras. quem se dispõe? Quem vai dispor dons e talentos para fazer Jesus conhecido? Paulo dizia assim, ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16 diz assim, se anuncio o evangelho não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,19 diz assim, porque sendo livre, de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, procedi para com os judeus como judeus a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. fiz-me fraco para com os fracos com o fim de ganhar o fraco, fiz-me tudo para com todos com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, naqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A oração que Jesus nos ensina a fazer em Mateus 6, 9 é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela começa assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses dias eu fiquei pensando, Senhor, como que a tua vontade é feita no céu? E só uma curiosidade para você, a palavra vontade na raiz que está no Novo Testamento e que aparece pela primeira vez exatamente nesse texto que é telema, não aparece no Velho Testamento, só no Novo Testamento e a primeira vez na oração do Pai Nosso. A palavra vontade que você pode fazer busca na sua Bíblia e encontrar no Velho Testamento é outra raiz, essa raiz é só aqui, só no Novo Testamento. Por que é só no Novo Testamento? porque o significado da palavra vontade nesse texto é o que se deseja ou se tem determinado que será feito do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Esse é o significado de vontade nesse texto, do desejo que Deus tem de abençoar a humanidade através de Cristo. Por que essa palavra não podia aparecer no Velho Testamento? Porque Jesus não tinha vindo ainda. Agora, hoje, Jesus não está aqui na Terra, Ele, mas Ele deixou o seu corpo, a igreja. E é a igreja que vai fazer a vontade de Deus prevalecer na Terra como ela é no céu. E como fazer essa vontade de Deus na Terra como ela é feita no céu? abençoando a humanidade através de Cristo. Abençoar pessoas. Abençoar Deus continua querendo abençoar a humanidade através de Cristo usando a minha vida e a sua vida. Cristo é em nós a esperança da glória. Então, quando a gente fala venha o teu reino, venha esse reinado do Jesus triunfante, esse poder real conferido aos cristãos e seja feita a tua vontade, que a gente seja esses instrumentos, esses canais de Deus que vão fluir e tocar vidas e vão abençoar a humanidade. Deus colocou a igreja com um propósito na Terra abençoar a humanidade através de Jesus Cristo. Tocar as vidas com o Evangelho. Nós somos cartas vivas. A nossa vida fala, não o que a gente fala ou o que a gente diz. E se a nossa vida é lamenta, é reclamação, é maledicência, é nervosismo, a Luciana está falando do vencer na ira. O interessante desse seminário é que, igual ela falou, você pode falar a ira, isso não é comigo. É sim, é com todos nós. E não só a ira, lá trata de conflito. As raízes dos conflitos, como lidar com o conflito. Porque são coisas que a gente precisa aprender. Porque a gente está o tempo todo reclamando, julgando, maldizendo. E a nossa vida não está apresentando a fé que deveria, porque a gente apresenta a nossa fé quando a gente tem fé e quando a gente é cristão de verdade. E quantas vezes a gente mesmo titubeia na nossa fé? E eu estou falando do dia a dia, não estou falando de um momento específico, estou falando das coisas mais corriqueiras que nos acontecem. O Espírito Santo vai nos usar para tocar as vidas se a gente estiver disposto para isso. Jesus nos deu autoridade para trazer o céu à terra. Jesus nos deu autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para profetizar sobre as vidas, para liberar uma palavra de vida. E, para terminar, coincidentemente ou oportunamente, eu estava lendo sobre a vida de Salomão nesses dias também. E a história de Salomão, ela chega a ser intrigante, ela impacta a gente de uma forma muito forte. Por quê? Porque a gente sabe que Deus vira para Salomão e fala, olha, o que você pedir, pede o que eu vou te dar. E o que a gente sabe e lê na história é que Salomão, em vez de pedir riqueza ou qualquer outra coisa, ele pediu conhecimento e sabedoria para conduzir o povo. E Deus deu a ele conhecimento e sabedoria para conduzir o povo. E falou para ele, agora, porque você não pediu riqueza, você também vai ser o homem mais rico. Em 2 Cronicas 1, diz assim, disse Deus a Salomão, por quanto foi este o desejo do teu coração e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem. Ah, se fosse a gente, mata os inimigos, me dá dinheiro. Nem tão pouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder desjulgar o meu povo sobre o qual te constituir rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti e te darei riquezas, bens e honras quais não teve nenhum rei antes de ti e depois de ti não haverá ateu igual. Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo. Salomão, ele começou a construir o templo do Senhor no quarto ano de reinado dele. Eles não sabem precisar a idade de Salomão. Estima-se por volta de 19, 20 anos quando ele começou a reinar. Ele reinou por 40 anos. a construção do templo levou sete anos. Logo no início do reinado ele se casou com a filha do faraó. Além do templo do Senhor, ele construiu vários outros palácios, inclusive o palácio dele, reconstruiu cidades. Ele construiu uma casa para a filha do faraó e a Bíblia diz que Salomão compôs 3 mil provérbios, 1.005 cânticos. E aí, enquanto eu li a história de Salomão e também dava uma pesquisada sobre as coisas que ele fez e tudo, eu parei nesse versículo que eu gostaria que você lesse comigo, 2 Crônicas 8.11 Salomão fez subir a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara porque disse minha esposa não morará na casa de Davi rei de Israel porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Parei aí. Falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Salomão, ele sabia que ele estava fazendo algo errado e que não agradava a Deus. A Bíblia diz que Salomão se casou com muitas esposas estrangeiras. E esse desvio de Salomão no início da sua vida o levou no final da sua vida a adorar outros deuses. O homem mais sábio do mundo. 1 Reis 11 diz assim Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concumbinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração do homem mais sábio do mundo. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidonios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário Aquemus, abominação de Moab, sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a deuses, aos seus deuses. O homem mais sábio do mundo termina a história dessa maneira. Seu coração já não era mais totalmente do Senhor. O filho dele que vai suceder começa a reinar desastre, sabedoria zero. Em vez de escutar as autoridades do povo, escuta os amiguinhos jovens que cresceram com ele e acontece a divisão de Israel norte, Judá sul do reino. fruto que é de falta de sabedoria do pai que era o homem mais sábio do mundo. E aí eu te pergunto, quais são as coisas que no fundo a gente sabe que não agradam a Deus e a gente mantém na nossa vida? Quais delas a gente não sabe e a gente precisa que o Senhor nos revele? Se a gente quiser fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito, essas coisas vão ter que ser abandonadas. Porque essas pequenas coisas vão desviar o nosso propósito completamente. Seja no íntimo, seja no caráter, nas atitudes, nos pensamentos, no trato com a esposa, nos nossos desejos, nas nossas vontades. os desejos carnais, nós precisamos escolher a vontade de Deus. E a gente só vai conseguir fazer a vontade de Deus. Ou a gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus enquanto a nossa estiver viva. a gente cantou aqui com o pessoal do louvor, né? Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai transformar o mundo. Pedro teve revelação de quem era Jesus e teve a sua vida totalmente mudada para amar o mundo. A mulher samaritana teve a vida transformada por Jesus. Ele se revelou a ela. Ela fala agora eu sei que és profeta. ela tem um encontro com Jesus e o coração dela se enche do amor que ia transformar o mundo. Aí vem o Arthur aqui e fala de obediência. A nossa desobediência ao Senhor ela não é só um desserviço para o reino de Deus, não. Ela é um serviço a outros deuses. Quando a gente não obedece ao Senhor nós estamos obedecendo a alguém ou a nós mesmos. A nossa vontade é o nosso desejo. Há muitos anos lá no Pampas eu lembro que eu falei uma frase o Geraldo gosta às vezes de repetir. Eu falei a obediência acontece quando a gente simplesmente obedece. Só que a gente só vai conseguir obedecer ao Senhor se a gente colocar a nossa vontade de lado os nossos desejos aquilo que a gente acha que é importante ou aquilo que a gente quer para a gente porque nós temos desejos mas a gente precisa alinhar o nosso coração e colocar todas as nossas vontades diante do Senhor aqui nós cantamos que o Senhor vai ser o nosso fundamento que a nossa vida é dele mas na prática é isso que acontece?